O mundo assiste às nossas programações nos 23 principais idiomas do planeta. O Fala Amigo é uma das ferramentas que Deus tem usado para curar, salvar e libertar muitas vidas no Brasil e em toda a Terra. Graça e paz, irmãos do Brasil. Meu nome é Mounari de Coquinga e sou romena. Acompanho as programações do Dr. Soares e não perco o Fala Amigo. Por isso, quero compartilhar que após as orações, as fortes dores que eu sentia nas costas passaram após a oração da fé. Minha filha também estava com problemas. Nasceu uma pele no olho dela que eu não sabia o que era. Mas graças a Deus oramos e o Deus Todo-Poderoso a curou desse mal. Agradeço demais pelas orações. Muito obrigada. O propósito de Deus é que todos sejam salvos. Quem faz a vontade do Pai se torna um com Ele. Eu acho que o patrocínio faz parte da obra de Deus. E ainda é pouco o que eu faço para Deus. Então, por isso que eu fui chamada para o patrocínio. Eu fiz esse voto para Deus, que eu pedi para Deus lá dentro do hospital, que queria que Ele me devolvesse meus passos. E eu queria ser uma paracinadora da igreja. Eu pegava o número na televisão da conta, ia lá e depositava. Daí, quando foi esse dia, eu peguei e liguei lá. Aí foi onde eu fiz o cadastro. Deus me devolveu meus passos maravilhosos. Agardeço por Ele. O missionário estava chamando para patrocinar. E ele falou o testemunho de um homem que chegou e determinou que nunca mais no quintal dele ia morrer mais nem galinha, nem animal nenhum, né? E eu ouvi. Eu falei, puxa vida, se esse homem conseguiu, eu também vou conseguir. Vivemos de aluguel muito tempo. Aí eu falei, vou patrocinar. E me patrocinei. E aí Deus abençoou que nós conseguimos comprar nossa casa. Nos deu carro. A gente tem provas. A gente passa, mas a gente passa tão feliz. Não tem tristeza nas provas. A gente vê-se todas. O meu Deus é tudo para mim. Nosso ministério é falar do Evangelho ao mundo inteiro, levando pessoas a viverem a plenitude que só o nosso Deus Eterno pode oferecer. A gente passa, mas a gente passa, mas a gente passa, mas a gente passa.